Vocês sabem que o livro do profeta Isaías, Isaías foi o homem mais privilegiado da Bíblia. Por que o mais privilegiado? Se for contar ponto a ponto da vida do profeta Isaías, vocês vão ver que Isaías, no começo do seu livro, no começo é muito sério, ele começou trabalhando no palácio do seu primo, do rei Uzias, e ele começou trabalhando dentro da profeta palaciana, um profeta que gozava, tinha algumas beleza do reino, e o rei sempre o apoiava, ele tinha uma segurança muito grande. E ele começou o seu livro, começou nos capítulos do seu ministério, com um tema muito abordado, uma frase que ele usava sempre, ele dizia assim, a fé é de fulano, a ai do chicano, a ai do pego, a ai do fulano, e era o Isaías, saia do capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Lá no capítulo 6, você sabe que ele teve aquele encontro maravilhoso com o Senhor, num dia que ele chegou na casa de Deus, e contemplou o Senhor, logo que morreu o seu rei, o chefe, no caso o rei, e ele se contemplou, formou o Senhor, e contemplou a visão espiritual, e teve um encontro com Deus. E aí Deus perguntou ao Senhor, fez aquela chamada para o profeta, e disse que tinha uma grande ordem, e tal, quem poderia ser ligado? E ele prontamente disse, Senhor, envia-lhe a mim, e disse que aqui, envia-lhe a mim. E ele continuou o seu ministério, continuou, e eu digo que ele é o mais privilegiado de todos os homens aqui que escreveram, então não é, por quê? Porque ele recebeu um esforço, isso é, um histórico, ele recebeu a biografia do Messias, de Jesus, né? Em todos os 700 anos antes, e ele teve toda a biografia na visão, para escreveram, óbvio, desde o nascimento, ele estava em casa, ele teve todos os detalhes do nascimento, do ministério, capítulo 53, vocês conhecem muito bem ali, de todo o sofrimento e detalhes da sua morte, o fim de todos os objetivos, e ele vai até o capítulo 66, que fala do novo céu, nova terra, enfim, ele conta todo o histórico, praticamente resumido, da vida do Messias, tanto que ele viria de vida, depois de sofrimento, morte, ressurreição, milênio, enfim, ele iria até o fim do ministério de Jesus. Pense num privilégio de um homem desse, receber, em todos os 700 anos, tudo isso ele já sabia, embora se que talvez outros pudessem saber, mas ele já sabia, Deus revelou para ele, a ponta que ele escreveu, todos os detalhes, pense num privilégio de um homem desse a respeito de Jesus. mas aqui no capítulo 29, eu quero me prender aqui, e ele trata então aqui de uma situação de Jerusalém, uma situação que ele continua nos Ais aqui, e ele ainda no capítulo número 28, ele trata de Maio, 29 também, no 30 e no 31, também ele está falando de Ais, depois se não é Ais, que todos que descem do Egito, Ais da nação destinada, que aqui era Ais de Jerusalém, aí na cidade de Davi, aqui é a cidade que ele já chamou de Armel, a Jerusalém, por quê? Porque Jerusalém, uma cidade majestosa, cidade de Davi, que Davi construiu, planejou, depois conquistou essa cidade, mas agora, a nação de Israel, nesse momento aqui, estava num estado miserável, de desobediência, de frieza espiritual, de comprometimento com o mundo, de envolvimento com a idolatria, uma crise tanto espiritual, como moral, e também política, era muito grande, e o Senhor agora vai usar o profeta Isaías, para chamar a atenção, para tentar despertar a nação de Israel, para tentar dar uma sacudida, como nós o estamos aí como pregador, naquela situação, naquele quadro, e advertindo severamente aquele povo, mas no meio de tudo isso, as irmãs se escolheram, descobriram aqui, e é muito importante, no versículo 14, que o Senhor agora faz promessas, porque o nosso Deus é assim, às vezes Ele nos exalta, às vezes Ele nos chama a atenção, mas nunca, e o Espírito Santo é Deus, que nunca é para nos matar a correção de Deus, antes é para fazer com que nós, como filhos, passemos a obedecer o grau, que o Senhor possa nos abençoar, possa vir as promessas deles, e cumpriram nossa vida, e nós sejamos nós, por isso que nós de vez em quando, nós como igrejas, e como crentes virtuais, recebemos correções, e os meus irmãos dizem, que aquele que não se subverte, não aceita a correção, não é fígado, é o quê? Para passar, não se lembra, não é? Então quando nós somos chamados a atenção, então Deus quer trabalhar em nossas vidas, para quê? Para fazer cumprir a promessa, não só para vir a terra, mas aqui na terra, e eu fico tão feliz quando Deus trata a coisa, quando Deus fala a coisa, e olha, tem vezes, pessoas que, acabam, às vezes, até se princesendo, quando são exaltados, a servir a Deus, uma diligência, deixando de lado, o formalismo, o ritualismo, que nós vamos lá cuidar bem, para as nossas igrejas, principalmente nos nossos dias, os crentes passam a ser superficiais, cumprindo rotinas, você viu, eu ver aqui, que Deus não queria isso, você pode ver, está lá no versículo número 13, assim, que o Senhor, esse povo, se aproxima de mim, só com a boca, e com seus lábios, e me honra, mas o seu coração está longe, está lá em São José dos Piários, quer dizer, está lá em João e Vinho, para a frente, o coração está distante, Deus também quer isso, ah, mas nós cantamos bem, adorando, louvamos, se expressando muito bem, isso é ótimo, excelente, isso faz parte do que Deus, deu a nós, e é importante nós fazermos isso, mas o Senhor exige muito mais de nós, dentro de uma comunhão, Ele quer saber o nosso coração, se é o nosso sentimento, a nossa comunhão com Ele, como que está, será que nós estamos aqui, adorando, louvando, servindo o Senhor, e o nosso pensamento está longe, o nosso coração está distante, nos propósitos de Deus, mas essa relação estava assim, diz assim, está longe de mim, o seu demor, para eu ir comigo, com si, só em mandamentos de homem, veja só o que ligo, que a igreja pode atravessar, eu venho aqui, porque eu sou da semelhante de Deus, enfim, nós temos alguns costumes, algumas regras, algumas liturgias, a obedecer, eu venho aqui, porque a minha denominação, diz para mim, não fazer isto, o meu pastor, diz que eu não posso fazer isto, aquilo, enfim, e passa só este ritual, a viver este ritual, totalmente, obedecendo, mandamentos de homens, claro, que os mandamentos, a igreja tem, os seus dogmas, a igreja tem os seus costumes, a igreja tem as suas tradições, e eu provo até os purícias, os bons amigos que eu estou, assembleando roxo, e gostam muito disso, quando Deus gosta mais, mas só que quando isso passa a ser seu ritmo ali, só para aparecer bem, aí eu venho de terno, eu venho bem vestido, eu estou alegre, quando você olha aqui, nossa, aí você deve ir para o céu direto, quando na realidade, o seu coração está longe, a sua comunhão com Deus, passou só sem esse formalismo, só no externo, e Deus conhece, o pastor não conhece, eu não conheço, o líder não conhece, mas sabe Deus que te conhece, que me conhece, que me conhece, que me conhece, sabe quando o pessoal, já me desagradava o seu externo, só na minha aparência, Deus me conhece, e ele sabia que essa nação, estava nesse espaço, e aí foi tudo, foi tudo, realmente tudo, diz assim, em coisa aprendida, só na rotina, sabe que no dia a dia, eu vou na igreja, vai cantar três hino, dois hino, vamos cantar os florinhos, tal, enfim, vamos, vai ter o pregador, vai pregar lá, enfim, depois de ser jantar, e aí você tem gente, que já programa o culto, ele chega aí, ele já sabe, ele já faz, em antemão, uma previsão, de como vai ser o culto, é, ele vai cantar, enfim, tal, e aí vai ser encerrado a vez, ele já chega no culto, programando o final do culto, ele não imagina, que o nosso Deus, pode nos surpreender, que o Senhor, ele nos loucou, Deus pode sacudir, o Deus pode mudar a história, a vida, o Deus pode mudar, 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 o Deus pode fazer isso, pode, aquilo que está projetado, e programado por nós, o Deus vai surpreender, e se eu gosto, aquela expressão, da teatro da porta, capítulo 2, que fala sobre a vida, o Espírito Santo, diz assim, e de repente, e de repente, ouviu-se, um vento, ouviu o vento, de repente, de repente, isso é, nada inesperado, eu programo a coisa, eu tenho uma rotina, eu posso até ter uma rotina, isso também não dá para você lidar com a rotina, nós temos uma rotina, já pré-definida, que o que é da igreja, enfim, mas o que chama a atenção, o que Deus queria chamar a atenção, da nação, aqui de Jerusalém, do povo, era que, Deus faz, e pode fazer, muito mais, do que está, pré-definido, pré-agentado, programado, Deus pode mover, você sabe, naquele dia, que parece, que nem uma noite, como essa, a na sexta-feira, até, eu tenho que ir com a chuva, eu não estava, a hoje vai ser, não, é numa tarde, é uma ocasião, como essa, eu já vi, o Senhor, meus irmãos, se manifestar, no culto, onde tinha, meia dúzia de pessoas, o Senhor se manifestar, de uma forma sobrenatural, e ninguém que demora, batizar, renovar, atuar, ao filho, a glória, a glória, Deus, Deus, não pode ser programado, comigo, se não é, da nossa, simples, energia, isso pode acontecer, mas, só que o nosso Deus, nos surpreende, e, nessa noite, o Senhor nos dá, essa palavra, e o que o Senhor, quer comunicar comigo, com você, nesse culto, nessa noite, Ele está dizendo, para nós, sair, dessa rotina, nós procuramos, não se prender, a ele, não se perder, nessas coisas, porque o Senhor, Ele quer continuar, aquele mesmo Deus, que tinha iniciado a obra, lá atrás, vinha trabalhando com Israel, de uma forma maravilhosa, e parece que, para um povo ali, o Senhor já parado, o Senhor abandonou, falou, esqueceu, não vai mais trabalhar, Deus está falando aqui, portanto, eu continuarei, a fazer, não só qualquer obra, mas, uma maravilhosa obra, eu continuarei, isso é o nosso Deus, parece,